Agora eu quero ver se bandido não dança Ela não pode ver nós de groque Que já quer parar do lado Tô de groque, tô de groque, tô de groque, tô de groque Gabo, gabuflada, porque tô de robocó Tô de groque, tô de groque, tô de groque, tô de groque Gabo, gabuflada, com petão de robocó Gabo, gabuflada, com petão de robocó Eu não queria falar nada, mas vou entrar no assunto Patricinha na favela, essa é toda pra vagabundo Gosta de adrenalina, gosta muito de emoção Convoca as amigas e sobe a favela pra dar pro rapo de gente pro patrão Se pensar que é uma fase, não compreende acreditar Se juntar crime e putaria, nenhuma vai recusar Se quer uma melissa, nós pode te dar Quer roupa nova, nós pode te dar Bota com peça, tu pode tirar Mas no final de tudo, tu vai ter que dar Não patrocina, putaria Tu se arrisca e fica forte Não patrocina, putaria Tu se arrisca e fica forte Joga essa bunda pra quem tá de rádio Pra quem tá de bico e pra quem tá de groque Joga essa bunda pra quem tá de rádio Pra quem tá de bico e pra quem tá de groque Os alemão passando fome, que que eu tenho a ver com isso? Sabe que aqui num garrafa tem coleção de maçarico As piranha que é caô, já quer arrumar com o fico Sabe que a tropa do dois carros, nós não briga em serviço E quando nós come buceta, nós também troca tiro Tiro, boto, 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 boto e aplico E deixa alemão fugido Tupa do garrafa Só tem menor psico Eu tiro, boto, boto e aplico E deixa alemão fugir Tupa do REM do CDM Só tem menor psico É que eu terminei, faltou amor, da parte da pessoa E eu juro que eu tentei, mas não rolou, quis pagar de louca E agora que eu tô sozinho, vizinho ao caminho, cheio de piranha Pra fuder comigo, agora que eu tô sozinho, vizinho ao caminho Cheio de piranha, quer brilhar um bolinho Agora que eu tô sozinho, vizinho ao caminho Cheio de piranha, quer brilhar um bolinho 24, 24, 24 rebolando 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24 rebolando Com cara de malvado 24 rebolando Com cara de malvado Ela espera, você sai dormir Pra vir me mandar mensagem Fala, Silva vem agora a vida Antes que fica Eu não sou boba de aberta milhão Pra casa dela eu vou no pinote Vou aproveitar que os cães tá dormindo E vou jogar no bico É na ZM Frux, pô Nós fode, nós fode enquanto eles dormem Bate em mim Bate em mim Sá rim, bebendo whisky geladinho Bate em mim Sá rim, bebendo whisky geladinho Sento pro DJ do baile que tá de bloco em radinho Bate em mim Bate em mim Bate em mim Sá rim, bebendo whisky geladinho Bate em mim Sá rim, bebendo whisky geladinho Sá rim, bebendo whisky geladinho Bate em mim Serda, chico deladas Sá rim, bebendo whisky geladinho Sá rim, bebendo whisky geladinho 수 Seja queue